Bora ganhar dinheiro, gurizada, sejam todos bem-vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante então, hoje é sexta-feira, legalizado ontem feriado, hoje é sexta-feira, último dia da semana 22 de abril, mercados do mundo Europa e dos futuros norte-americanos refletindo ainda as falas do Jerome Powell, que enquanto nós estávamos aqui no feriado, lá fora, estava funcionando normalmente, na Europa está refletindo mais ainda porque na Europa, depois que Jerome Powell teve o seu discurso ontem à tarde, já estava fechada, e a fala do Jerome Powell foi bem contou mais forte para aumento de juros, a gente sabe o que acontece quando se fala em aumento de juros, realizações em bolsas, então o que está acontecendo hoje na Europa é a realização da região, tá, então o que temos mais aqui, caindo aqui, né, o norte-americano, Europa caindo mais de 1%, petróleo caindo um pouquinho, mineiro de ferro também, deixa eu ver aqui mais aqui, o índice do dólar está gravando levemente positivo nessa sexta aqui, está gravando na sexta de 0,26 de alta, o que mais que temos? Ah, algo interessante aqui também, ontem, aqui já não aparece mais o de ontem, tá, mas ontem o EWZ, o EWZ eu já falei aqui, né, querida, é o índice dolarizado, tá, o índice dolarizado, o índice operado lá na bolsa deles, caiu quase 3%, né, querida, então isso pode refletir hoje na nossa abertura aqui, tá, hoje pode refletir na nossa abertura, o nosso índice já pode abrir com um gap de baixa, é, baseado nessa, olha, nessa, olha essa saqueda das ADRs aqui, ó, então o EWZ como ele ontem, depois da fala do Power, fechou com uma baixa muito forte, quase 3%, provavelmente nós teremos realizações aqui também e deve abrir já precificado com esse gap de baixa baixa aqui no nosso índice, tá, e lembrando que o que tá trazendo dinheiro aqui pro Brasil é porque os nossos títulos aqui de renda fixa ainda são um dos mais atrativos no mundo, então, é, 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 é por isso que o dólar cai muito, né, o pessoal tem que vender dólar pra poder, né, ter o real pra poder investir nos títulos de renda fixa, então entra bastante fluxo estrangeiro no Brasil e faz o dólar cair, né, é, mas olhando um cenário meio, um cenário mais mundial aqui com relação aos países emergentes, ao dólar, a tudo que vem, a, a todas as falas e o que vem acontecendo, pode ser que hoje nós tenhamos um dólar um pouco mais positivo aqui no Brasil, tá, mas a gente vai operar gráfico, né, não, notícias, vamos ver aqui, é, o que que temos de dados, ah, hoje nós temos a fala da Cristina Lagarde, né, das 10 horas, bem importante essa fala dela, tá, é, mas se ela não falar nada de juros, não vai movimentar muita coisa, é o juros que vai mexer com o mercado, ainda mais hoje na Europa, com troço azedando por lá, tá, mas é bom a gente ficar esperto aqui 10 horas da manhã, certo, vamos dar uma olhadinha no gráfico, como é que ficou então na sexta, na, na, na quarta-feira, né, quarta-feira o índice fechou na mínima, tá, na mínima, é, eu já dei várias vezes minha opinião quando acontece isso, quando fecha na mínima, o problema que nós tivemos ontem é um feriado e o feriado, é, nos mostra que ele deve abrir com mais um gap de baixa para precificar o que aconteceu lá fora no dia de ontem, tá, vamos dar uma olhadinha em tempos gráficos menores. Quando ele fecha na mínima, assim, não tem um padrão, né, de continuação, então eu sempre digo que ele abre com um gap, só que como eu falei, ele deve precificar o que tá acontecendo lá fora, é bem provável que ele abra com um gap, assim como na Europa também hoje abriu com um gap de baixo, tá, depois de repente volta, mas só que vai, deve abrir com um gap, tá, no diário eu ainda não vejo, tá, uma tendência de baixo, mas ele vem caindo e fazendo aquela pernada que eu falei, né, pernada de baixo, tá, e a gente vai cuidando o que ele vai fazer nos próximos dias. E o dólar, o dólar também fechou bem próximo, né, não fechou tão próximo da mínima, não, mas ele tá próximo da mínima do ano, né, próximo da mínima do ano, que é esse 4613 aqui, ele lateralizou muito na quarta-feira da tarde, tá, testou apenas, ó, uma ou duas vezes a mínima ali, mas não conseguiu romper aquela mínima que tinha feito, é, é, próximo do meio-dia, e aí que lateralizou nessa região depois de cair forte, né, ele lateralizou naquela região, vamos ver, é bem lateral, então a lateralização é de 5,640, né, 5,640, arredondando aqui, e, e, e a mínima dessa lateralização aí é 4,620, tá, então é 20 pontos aí de lateralização, vamos ver, vamos ver se ele é abrindo essa lateralização, o que ele vai fazer, a princípio, na minha opinião, eu acredito que ele, devido ao que vem acontecendo lá fora, ele abre fora dessa lateralização, tá, mas vamos ver na abertura o que pode acontecer, bombulizada, acho que era isso, então, né, um bom dia pra vocês, ótimos ganhos, bom final de semana, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.